Tem que ser mais pra trás, né? Não tá bem enquadrado os dois. Só se eu puxar mais pra trás aqui. Não, aqui, ó. É, pode vir um pouquinho mais assim. Ih, aí. Não, um pouquinho menos. Aí. Aí. Aí é o seguinte, ó. Já tá... Já tá aqui, ó. Aí no Twitter ali, ó. Esse link que vai tá lá no Facebook, clica aqui, ó. Esse puto pediu pra eu logar aqui, mas não precisa. É, mas aí que tá, ó. Vou poder fazer pelo Peniscope. Não, cara. Eu acho que então... Pois é. É que tá pedindo pra logar, entendeu? Quantos não vão ter login nisso aí? Tu não acha que era a gente pegar e fazer um vídeo, então? Mas é que depois dá pra postar o vídeo. Tu não acha que era só fazer um vídeo, então? Porque olha aí, ó. Quantos não vão conseguir acessar? Vamos fazer só um vídeo, ao invés de fazer ao vivo. Cara, eu acho que... Acho que só um review. Eu acho que dá pra fazer ao vivo, cara. Até porque... Ó, isso aí a menina tá passando ao vivo lá. Sim, mas aí que tal, cara. Vai ter que ter login nisso aí, ó. Quantos não vão ter login? Então, vamos ver o que eu não tenho outro. Tem o Peniscope. Tá aí, tem que ter login nesse Peniscope? Vamos ver o que que é. Vamos ver qual é que é. O link é aqui. Fala, galera. A gente é da Like Store Games. A gente vai fazer um review aqui de dois produtos que a gente tem disponível na loja. É uma figura do Wolverine, da Crazy Toys e da Tomy Ryder, que é pela Play Arts. A gente vai começar aqui por esse da Crazy Toys, que é o Wolverine. Deixa eu ir abrindo aqui pra gente ver. Como vocês podem ver, é a figura, é a figura lacrada. Ela é feita em PVC. Tem cerca de mais ou menos 27, 28 centímetros, né. Eu vou abrir aqui pra mostrar melhor pra vocês. Aí, ó, galera. Figura nova. Bem robusta. Tem um tamanho grande. As lâminas aqui são feitas em ácido inoxidável. Não sei se dá pra ver bem aí. Eu não vou tirar na caixa. Até dá pra ver que ela tem um suporte também. Tem um suporte aqui atrás. Tem um suporte que prende na cintura do Wolverine pra ele ficar bem firme, né. Uma figura bem bacana. Deixa eu ajustar ela aqui. Vou botar de novo, ó. A proteção dela. Pra não ter problema. Esse é um dos produtos que a gente tem na nossa loja. A gente vai deixar depois o link pra vocês conferirem mais coisas. Pode ver que a caixa tá zeradinha aí. Vai tudo assim em perfeito estado pra vocês. E agora eu vou mostrar aqui essa figura aqui que é sensacional também. Que é a Lara Croft. Que é da Play Arts. Até tem um número de série aqui dela, ó. Que essa é uma peça também bem bacana. É um item bem legal de se ter. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ela tem um papelzinho aqui pra proteção. Olha só que bacana. Uma figura bem detalhada. E acompanha todos os acessórios que ela usa no jogo. A galera que tem a oportunidade de ter jogado o novo Tomb Raider, ela mostra. Tanto o uso aqui. Tem a Shotgun A12, né. O Arc Flash. Dá pra trocar as mãos dela. Que tem mais mãos que não aparecem aqui atrás. Tem a arma. É uma figura bem bacana. Bem detalhada. Mostrando bem mesmo as características da personagem do jogo. Não sei se tá conseguindo ver bem ali por causa da... Vou botar aqui de novo. Tudo figura lacrada, galera. Novinha. Tudo pra ter item de coleção mesmo. Vou mostrar melhor a caixa aqui pra vocês. Númerozinho de série aqui embaixo. Se tá pra ver bem ali. Númerozinho de série. Duas figuras bem bacanas. E tem uma promoção. Pra quem tá assistindo o vídeo. Quem entrar agora no nosso site lá. Que tem o link embaixo. Curte a página e acessa o site. 10% de desconto em cada figura. É só entrar lá e curtir. Acessar o site. Manda inbox pra nós. Ah, eu assisti o vídeo e ganha 10% de cada uma das figuras. Pode parcelar. Pode fazer pelo Mercado Pago. Pode fazer pelo Mercado... Pelo Mercado Livre. Pode fazer pelo PagSeguro. Que é uma forma mais garantida e mais segura de você receber o produto e depois liberar o dinheiro. Então é isso galera. Curte lá a página lá e vai acompanhar nossos vídeos. E a gente vai ter mais review dos demais produtos. E a gente vai ter mais review dos demais produtos.